para aumentar preços, principalmente de produtos que também são exportados e por isso tem cotação pela moeda americana ou ainda de mercadorias com componentes importados. Qualquer rede de mercado que você vá, desde a mais simples até a maior, você vê que aumentou bastante. O que o consumidor paga aqui no caixa é resultado de uma forte negociação entre a indústria, que quer repassar os aumentos nos custos de produção, e o comércio, que não quer nem ouvir falar em reajuste de preços para não prejudicar as vendas. Quando um lado não cede, o outro avisa ou troca o fornecedor. Uma semana que vem, por exemplo, nós já vamos ter arroz uruguaio nas nossas prateleiras para poder esfriar um pouco os aumentos do arroz brasileiro. Na maior parte dos itens, a queda de braço tem evitado aumentos maiores. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o índice de preços no atacado, que reflete o que a indústria quer cobrar, ficou em 6,73% em novembro. E o índice de preços que mede o que o consumidor realmente pagou foi de 2,51%. Este professor da USP avalia que, apesar dos aumentos, não há sinais de descontrole da economia, que poderiam trazer de volta a ciranda da inflação. Evidentemente, nós estaremos em um novo patamar de preços. Porém, os preços parando de aumentar, nos meses seguintes, nós não teremos mais impactos, como nós estamos tendo ainda nos índices. O preço da cesta básica, coletado diariamente pelo PROCON e pelo DIAES em São Paulo, bateu hoje o recorde do Plano Real e chegou a R$ 200,22. É a primeira vez nos últimos três anos que o custo da cesta básica supera o valor do salário mínimo. Os brasileiros adolescentes que cresceram na estabilidade de preços só agora estão conhecendo a inflação. E não estão gostando. O cinema de R$ 10 aumentou para R$ 12. As coisas que eu gostaria muito de comprar agora são mais caras. Isso é ruim porque parece que suga todo o dinheiro que você tem. É a geração da estabilidade sendo apresentada a inflação. O salgado que era tipo, era R$ 1,20 assim, agora estão em R$ 1,50. E o cachorro quente? Estava R$ 1,00 aumentou para R$ 1,30 assim. O dono da cantina diz que é impossível evitar os aumentos e lamenta. Essas crianças, que é o pessoal que está sendo formado, eles já começam a conviver com esse fantasma de inflação. O primeiro susto, Bruno não esquece. O pão, que eu me assustei quando eu fui no supermercado, assim, e vi que na padaria que era R$ 0,25 e há um tempo atrás eram R$ 0,13 no máximo. Marina já desistiu do tênis novo, mas a pior consequência... A mesada foi embora. Se quem não conhecia não está gostando nada, quem conviveu com ela não pode nem lembrar. O medo da inflação descontrolada é uma herança maldita daquelas que ninguém quer passar adiante. Eu lembro que a gente recebia e no mesmo dia corria para o supermercado, porque se a gente voltasse na semana seguinte, o preço já estava muito alto. Porque a sociedade brasileira não aceita a volta da inflação. Quer dizer, esta é uma conquista que a sociedade brasileira requer que seja mantida. Para essa geração, a rebeldia dos preços já está mais que suficiente. Já foi péssimo, já deu susto, já agora pode voltar ao normal. Mesmo com a intervenção do Banco Central, o dólar fechou hoje em alta R$ 3,65. Na Bolsa de São Paulo, alta de 2,63%. Meus jovens, já que vocês não sabem o que é a inflação, eu direi. Eu já vi a vida se desvalorizar a 80% ao mês. Hoje, não há motivos para a inflação voltar. Mas se acreditarmos nela, ela volta. E o perigo é que tem muito especulador que ganha com ela. Ganha com a destruição do país. Com a inflação, nosso trabalho se desvaloriza todo dia. Acaba nosso amor próprio. Os projetos ficam irrealizáveis. Com a inflação, o salário se dissolve em nossas mãos. Muitos privilegiados não ligam para a inflação porque inventaram a correção monetária. A regra do demônio em que só os pobres pagam a conta. A inflação não pode voltar. Fome zero, só com a inflação zero. A inflação é um assalto ao povo brasileiro.